Hello! O Carnaval de São Paulo está chegando, dia 28, tem o desfile das escolas do Grupo Especial. E pra quem vai prestigiar as escolas do Grupo 1, a UESP, a União das Escolas de Samba de São Paulo, disponibiliza ingressos gratuitos para vocês estarem lá no Sambródromo, prestigiando. Eu, como musa de chax da Santa Bárbara, estou aqui fazendo esse convite pra vocês. Vão lá no Sambódromo, sambar, divertir, e vir as escolas do Grupo 1 que estão pleiteando o Grupo de Acesso a Fazer a Festa. Convite, o ESP, façam a festa!